Deus é meu abrigo Deus me guiará Guiará, sim, Deus me guiará Deus me guardará Ó meu Deus, me guardará Os perigos que me cercam muito são Fortes tentações Assaltar-me vem Hostes infernais formadas sempre estão Combatendo todo o bem Deus me guiará Guiará, sim, Deus me guiará Deus me guardará Ó meu Deus, me guardará Eu guardado estou andando em seu amor Abrigado em seu divinal poder Sim, prossigo vitorioso sem pavor Por não ter de que temer Deus me guiará Guiará, sim, Deus me guiará Deus me guardará Ó meu Deus, me guardará